A polícia de São Paulo investiga a morte de um homem dentro de um hospital público na zona sul da capital. Ele foi assassinado com 11 tiros disparados por dois criminosos que invadiram o local. A vítima estava internada por ter sido alvo de uma tentativa de homicídio horas antes. O corpo de Valdinei Carlos Ribeiro foi liberado do Instituto Médico Legal no fim da tarde. Valdinei foi encontrado amarrado e baleado no meio da rua na comunidade de Heliópolis na madrugada de domingo. Segundo a polícia, ele contou que havia sido sequestrado num baile funk perto dali. Ele foi levado consciente para o hospital, mas 12 horas depois foi executado. De acordo com a polícia, dois homens entraram no primeiro andar do hospital Heliópolis, onde Valdinei estava internado. Eles dispararam 11 vezes na vítima, que estava deitada numa maca dentro do quarto. Os médicos ainda tentaram socorrê-lo, mas ele não resistiu. Os dois suspeitos fugiram numa moto. A polícia acredita num acerto de contas. Valdinei cumpriu pena por roubo e porte ilegal de armas e deixou a prisão no ano passado. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou em nota que o caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios. A equipe responsável analisa imagens e tenta identificar e prender os autores. Mas a Secretaria não respondeu à nossa reportagem os questionamentos sobre a falta de segurança no hospital Heliópolis, que é estadual.